Olá, o Nesp Notícias desta quinta-feira volta a falar sobre mudanças no trânsito de Bauru. No Jardim Bela Vista, motoristas não sabem de quem é o pare. Mudanças na justiça. Processos serão digitalizados. A gente começa a edição desta quinta falando sobre o trânsito. Ontem nós mostramos que na Vila Antártica, ruas que antes eram tranquilas, agora são muito movimentadas. Hoje a gente vai ver que no Jardim Bela Vista, algumas mudanças deixaram os motoristas bem confusos. A atenção precisa ser redobrada para que não ocorram acidentes. No bairro Bela Vista, quem estava acostumado a avançar nesta rua agora tem que parar. Na semana passada, em Durbe, mudou as preferenciais desta e de mais sete esquinas. No cruzamento das ruas Carlos Marques e Padre Anchieta, a preferencial foi invertida. Antes, o pare era para o motorista que vinha pela rua Carlos Marques. Mas agora, quem vem pela Padre Anchieta é que tem que esperar. A sinalização foi reforçada. Placas extras foram instaladas. Mesmo assim, tem gente que se confunde e os moradores antigos do bairro protestam. Quem faz essa mudança é um pessoal que fica sentado atrás de uma cadeira e não anda na rua o dia inteiro igual nós andamos. Eu vivo dentro de um carro praticamente há 42 anos, para cima e para baixo. Então, quer dizer, hoje você pode consultar quantos você quiser fazer uma enquete. Quantos vão ser favoráveis e quantos não. Um senhor que estava passando me avisou que a mão era minha. E os outros carros do outro cruzamento pararam também. Foi uma confusão. Nessa mesma rua, na Carlos Marques, subindo cinco quarteirões de onde nós estávamos, a Indub também fez alterações nesse cruzamento. Durante uns 20 anos, o pare era naquela rua ali, na 1º de maio. Mas agora passou para essa aqui, para a Carlos Marques. E isso tem causado confusão entre os motoristas. Os mais distraídos se confundem, interrompendo o fluxo. É meu! O pare é meu! Em outro momento, enquanto nós estávamos gravando uma entrevista, quase aconteceu um acidente. Então, você vê que a nossa reclamação procede, né? A nossa reclamação procede, né? Você vê, quase saiu uma batida aí. Ficou super perigoso. Então, a gente pede providência na Indúrbio. Ali perto, no cruzamento das ruas Padre Nóbrega com Horácio Alves Cunha, estes dois carros quase colidiram. O carro que desce a Horácio Alves Cunha deveria ter parado. Até semana passada, a preferencial era nesta via. O acidente só não aconteceu porque a motorista que dirigia pela Padre Nóbrega diminuiu a velocidade. Essas alterações foram feitas depois que a Indúrbio fez estudos nos locais. Durante o passar dos anos, existem muitos locais que antes não tinham habitações e acabaram recebendo alguns empreendimentos. E as ruas que antigamente tinham pouco volume de tráfego, acabaram sendo mais ocupadas. E isso, muitas vezes, gera o quê? Uma inversão nessa questão de preferencial. E o que a gente tem que estar sempre monitorando, não só através da solicitação dos munícipes que observam, dos usuários da via, mas também nós, como engenheiros da Indúrbio, nós temos que estar sempre atentos a essas questões para ver se não existe uma inversão nas preferenciais, o que pode gerar acidentes de trânsito. No entanto, essas alterações ainda passam por avaliação. Nós vamos continuar monitorando, nesses cruzamentos eu vou solicitar novas pesquisas para reavaliarmos se o fluxo continua o mesmo ou não, se houve alguma alteração e caso haja necessidade, inclusive, da implantação de algum conjunto semafórico em algum cruzamento, isso será providenciado. São velhos costumes dos motoristas, mas que agora precisam trocar o hábito por uma dose ainda maior de atenção. Muita gente está acostumada e observa a placa, mas o que a gente tem que ressaltar é que a gente tem que estar sempre atento quando sai no volante de um veículo, porque não é só a placa, é o pedestre, é o outro veículo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e respeitar as regras de trânsito e a sinalização. E você tem algum problema aí no seu bairro? Conte para a gente que nós vamos aí mostrar e cobrar as soluções. Entre em contato pela internet ou pelo telefone 3103-6161. O Tribunal Regional Eleitoral negou ontem o pedido de liminar suspensiva que permitiria que os vereadores Fernando Mantovani, Fabiano Mariano e Faria Neto retornassem aos cargos. De acordo com Cláudio Bahia, advogado dos vereadores, a liminar foi pedida junto com um recurso especial apresentado ao TRE para que o processo de cassação fosse julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O pedido foi negado pelo desembargador Alceu Navarro, que afirmou que o efeito suspensivo deveria ter sido pedido por meio de uma ação cautelar. Houve, portanto, um erro na apresentação do pedido à Justiça. A ação cautelar foi apresentada, mas o recurso ainda será julgado. Por enquanto, os vereadores continuam fora dos mandatos. A gente fala agora da saúde do seu bichinho de estimação. A campanha nacional de vacinação antirrábica vai até o fim de setembro. Devem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade. A expectativa é de que 80% da população animal seja imunizada. Bauru tem cerca de 50 mil cães e quase 10 mil gatos. Desde o começo da campanha, em agosto, apenas 1.300 animais foram vacinados. Amanhã, as equipes da Divisão de Vigilância Ambiental passarão pelas regiões das Águas Virtuosas, Rodovia Bauru e Pau Sul e Rodovia Marechal Rondon. No decorrer do mês, outros bairros vão ser visitados. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver Processos digitais vão diminuir a quantidade de papéis nos fóruns. O Nesp Notícias está de volta. O período de matrículas para quem ainda não faz parte da rede de ensino municipal já começou. As vagas para o ano letivo de 2014 são para educação infantil, ensino fundamental e educação para jovens e adultos. Quem tiver interesse deve procurar qualquer escola municipal com RG, certidão de nascimento e comprovante de endereço. Após o cadastro, o aluno será encaminhado para a escola mais próxima do local onde mora. Depois de dois dias de tempo nublado, o sol voltou a aparecer. Fez até calor agora à tarde. Veja agora a previsão do tempo. Faz sol em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas até o início da semana que vem. As temperaturas voltam a subir. Bauru segue a tendência do estado de tempo estável. A umidade do ar agora é de 48%. Temos ventos de brisa a 13 km por hora. No horário mais quente do dia, fez 25 graus em Bauru. Amanhã os termômetros devem subir para 29 aqui em Agudos e em Piratininga. Estava prevista para hoje uma audiência pública na Câmara Municipal sobre os gastos na construção do viaduto inacabado, que vai ligar a Avenida Nuno de Assis à Vila Falcão. A reunião até começou, mas foi cancelada. A audiência deveria discutir os investimentos da obra conhecida como viaduto inacabado de Bauru. O vereador Marquinhos da Diversidade foi quem convocou o encontro. Marquinhos, explica aí por que a audiência pública foi adiada. Bom, nós fizemos a solicitação para a Secretaria Municipal de Obras de dois documentos. O primeiro, o contrato com a empresa Bema, que está fazendo as obras no viaduto, querendo saber exatamente onde seria aplicado os 5 milhões e 900 mil reais que vieram de uma emenda parlamentar para essas obras. E um segundo documento, que seria o que exatamente, o aditivo que eles pedem de 800 mil reais, o que contemplaria exatamente esse aditivo. E o que aconteceu é que nós não recebemos essa documentação a tempo para poder fazer a análise. Cinco minutos antes da audiência pública apenas que eu tive acesso ao primeiro documento, que foi o contrato. E o segundo, eu acabei não tendo acesso nem mesmo aqui. E, infelizmente, eu, como presidente da audiência pública, achei por bem cancelar a audiência pública de hoje, pedir desculpas para as pessoas que estavam aqui. Falei que estava envergonhado por estar fazendo isso, mas não tinha condições de a gente discutir um aditivo tão importante, um valor tão alto de 800 mil reais, sem ter embasamento técnico e sem ter os documentos na mão. Faltou respeito para essa Casa de Leis, faltou respeito para os outros convidados e convocados que desmarcaram seus compromissos para estarem aqui hoje e faltou respeito também com a população bauruense que quer saber qual é o final da novela Viaduto Inacabado. Muita gente está na sua casa assistindo, então eu acredito que foi uma falta de respeito. Eu vejo tudo isso com muita tristeza. Muito obrigada, vereador. Então, para quem está interessado em saber qual é o fim, o destino do Viaduto Inacabado, a audiência ficou remarcada para o dia 19 de setembro, às duas horas da tarde, aqui na Câmara Municipal. Catiúcia Reis, para o Nesp Notícias. Segundo o secretário de obra, Sidney Rodrigues, a Prefeitura preparou uma planilha detalhada com os custos da obra, mas como esse material não foi apresentado antes aos vereadores, os parlamentares optaram por cancelar a reunião para analisar os dados. Desde o dia 3 de setembro, terça-feira agora, todos os novos processos que dão entrada no Fórum de Bauru são totalmente digitais. A mudança traz benefícios para a população, mas também novos desafios para quem ainda não está acostumado com o mundo digital. São muitas folhas, pastas, e o advogado perde um bom tempo checando as novidades de um processo. É, duas vezes, normalmente duas vezes por semana. E a necessidade de vir ao cartório é para buscar o processo que ainda é físico, né, para responder os prazos, cumprimento de prazos processuais, os quais você não pode deixar perder, passar. Senão você perde o prazo, perdeu o processo, perdeu a causa. Nosso escritório vem diariamente ao Fórum e geralmente para consulta física dos processos ou protocolos de petições. E agora com o Fórum Digital não seria mais necessário, os protocolos poderiam ser pela internet. Isso mesmo, Emerson. Documentos, sentenças e petições iniciais de novas ações na Justiça agora são totalmente eletrônicas. Já não é mais necessário ir até o Fórum e protocolar papéis que se empilham nos cartórios. Juiz, advogados e mesmo as partes de uma ação tem acesso a todo o conteúdo do processo. Vai facilitar até para a parte acompanhar a movimentação do processo, coisa que não existia no sistema anterior, um acompanhamento mais detalhado do processo. Hoje ele pode acessar o andamento do processo com maiores informações do que existia anteriormente. O objetivo, lógico, é da agilidade processual e além disso, uma economia também de papéis e entrar na era digital. A ideia do tribunal é facilitar o acesso à justiça, mas também dar sustentabilidade a esse sistema. Para você ter uma ideia, um processo tem cerca de 200 folhas organizadas em pastas como essa aqui. Mas isso é realmente uma média. Esse processo, por exemplo, tem milhares de páginas e os volumes nem couberam nesse balcão. O Fórum de Bauru tem papel por todos os lados. São muitos processos todos os dias. Só na vara da família, são 500 novas ações todo mês. Pelo computador, celular ou tablet, é possível acompanhar o processo. Para o AB Bauru, o novo sistema deve beneficiar a rotina do advogado. O benefício maior é acabar com a morosidade do judiciário. Então, por essa linha, a gente entende que esse é um benefício bom para o cidadão, para o profissional, para o advogado. Por conta disso, o Tribunal de Justiça vem ao longo do tempo fazendo um cronograma das cidades que seriam, que iniciariam essa questão do peticionamento eletrônico. e o Bauru veio agora para setembro. Nós iniciamos agora. Hoje, qualquer processo que for iniciado, ele deve ser por forma de peticionamento eletrônico. Para isso, é preciso ter um certificado digital, uma espécie de assinatura no mundo eletrônico, o que pode ser feito pela carteira de advogado, que tem um chip, ou de um token, uma espécie de pendrive. A UAB Bauru é uma certificadora digital e já realiza esse processo aqui na cidade. Com tantas novidades, chegam também novos desafios. Nós já estamos capacitando os advogados desde janeiro, através de um comitê de peticionamento eletrônico, onde nós fazemos um plantão todas as segundas-feiras, às 19h e 21h. Além disso, uma palestra por mês, que é uma palestra teórica e prática, para poder auxiliar os advogados. E já estou realizando o segundo curso da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, também para auxiliar os advogados. Mesmo com as mudanças, estar frente a frente com advogados e juízes ainda continua sendo importante. Evidentemente, não vai retirar o contato do juiz com as partes, com os advogados, por isso aí acontece a audiência. A audiência vai continuar a existir. Para isso, sim, as partes, os advogados, devem comparecer no fórum perante o juiz. Essa situação não vai ser eliminada. A gente continua a falar sobre as mudanças que a digitalização traz para a justiça no próximo bloco. O presidente da OAB, Bauru, Alessandro Bien Carvalho, fala com a gente ao vivo. Voltamos já. Nós acabamos de ver que o Fórum de Bauru passa por um processo de informatização. A gente conversa mais sobre essa novidade com o presidente da OAB aqui na cidade, Alessandro Bien Carvalho. Alessandro, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Alessandro, os advogados agora em Bauru, todos terão que fazer essa certificação digital? Na verdade, os processos hoje passam a ser, a partir do dia 3, eles passam a ser da forma de peticionamento eletrônico. Então, para que um advogado possa ingressar com uma ação, ele precisa ter a sua certificação, a sua assinatura digital. E isso é feito através da certificação digital, que a OAB é uma certificadora. Esse é um processo pelo qual está passando a justiça no estado de São Paulo inteiro, né? Correto. O Tribunal de Justiça de São Paulo fez um cronograma e começou a fazer a implantação desse sistema de informatização. Nós temos cidades vizinhas aqui, como o Jaú, que desde março já está nessa forma digital. Bauru foi agraciado agora, no início de setembro, dia 3, pelo cronograma do tribunal. E outros estados, inclusive, já estão até mais adiantados que o estado de São Paulo, né? Isso. Na verdade, isso é competência dos tribunais de justiça, né? Inclusive, cada um deles tem um sistema de informatização, né? A exemplo aqui, o estado de São Paulo é o ESSAGE, como ocorre também em outros 11 estados. Paraná é um outro. Existe o PJE, que é pelo Tribunal de Justiça do Trabalho, que isso também é uma beluta muito para que seja uma padronização. Tem um sistema só. que esse lado é um lado um pouquinho negativo que ainda existe. Ah, quer dizer, não é o mesmo sistema usado em todos os estados? Não. Na verdade, existe uma diferenciação. É uma liberdade que o tribunal tem de adotar, né? O CNJ, ele, na verdade, ele montou o PJE e cedeu graciosamente a alguns tribunais. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho, adotou esse sistema. Segundo informações também, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal vão migrar do EDOC para também o PJE, que é diferente do nosso sistema ESSAGE. Então, se quiser integrar dados entre cidades aqui no estado de São Paulo? É, na verdade, o sistema aqui do Tribunal de Justiça, o ESSAGE, você vai facilitar a ida do advogado, né? No fórum, ele não vai ter mais necessidade de estar no balcão vendo fisicamente um processo. Ele pode acessar esse processo no seu escritório, na sua casa, né? Bem como também fazer algumas diligências que ele fazia, por exemplo, no caso de uma distribuição de uma precatória. Em outra cidade, ele não precisa mais ir até essa cidade, distribuir, ele pode fazer isso do seu escritório. Por isso dessa agilidade que a gente disse aí na reportagem, nesse sentido. É, a finalidade da informatização é isso. Existem alguns contratempos, né? Na verdade, o que a OAB defende um pouco, a gente gostaria muito dessa informatização, mas nós só entendemos que isso foi feito de uma forma muito brusca, né? O próprio Tribunal de Justiça em São Paulo, ele não está ainda, vamos falar assim, preparado para estar com esse peticionamento eletrônico. A gente cita muito esse exemplo, né? Dizendo que ele está construindo um avião em pleno voo. Então, tem muita modificação ainda a ser feita e está sendo feita. Desde que foi implantado o ESSAGE no Tribunal de Justiça, várias modificações foram feitas e isso, no decorrer do tempo, vai ocorrendo ainda. A OAB, ela tem uma comissão específica, tanto estadual como aqui na subseção, na qual nós damos subsídios ao Tribunal para que ele pode adequar essas situações novas que nós vamos vivenciar. E, na sua visão, Alessandro, isso pode atrapalhar o andamento de alguns processos? Toda coisa que venha a mudar o que se está fazendo, realmente, no início, vai ter alguns problemas, né? Eu acredito também que o próprio problema técnico, o sistema nosso de internet ainda não é adequado. Eu acho que existe muita falha ainda. Inclusive, recentemente, hoje tivemos notícia no site da OAB da Seccional, que a OAB, a ASP e o IESP, eles conseguiram, através de um pleito junto ao Tribunal de Justiça, fazer algumas alterações naqueles intervalos que caem a rede, né? Então, isso é o que eu falei para você. Nós vamos, nesse início, né, porque foi feito de uma forma muito, muito rápida a implantação desse sistema, vai ocorrer várias modificações. E os profissionais, os advogados mais velhos, eles tendem a ter mais dificuldade? Têm a ter, né, os recém-formados advogados, eles já nasceram nessa época, né? Então, você pega até criança de dois, três anos, sabe mexer muito mais com o computador do que com uma pessoa de mais de 40 anos, né? Mas é uma, é um, a realidade é que isso chegou. Nós não temos como frear. Eu só acho que deveria ser um pouquinho mais devagar. A preocupação também da OAB é com a, nós temos a lei do idoso, o código do idoso, tem também a questão do deficiente, os deficientes também, pelo sistema ainda do tribunal, tanto idoso como deficiente, vão sentir ainda, está se trabalhando alguma coisa para tentar melhorar a sensibilidade. Acessibilidade para eles, né? Não sei se é fazer de uma forma híbrida ainda, ou seja, aceitando também a forma física, né? Em algumas comarcas, muito embora o próprio tribunal já determinou que a partir do cronograma esses processos sejam de forma eletrônica, mas eu pude observar, salvo engano, por exemplo, a cidade de Pederneiras, eles estão aceitando os dois sistemas. Talvez pelo local, né? Talvez uma deficiência aí técnica, mas nós também já estamos averiguando isso, porque que alguns locais ainda estão aceitando das duas formas. Mas aqui, em Bauru, a orientação é só informatizado? Em Bauru, a orientação, não só em Bauru, a orientação que nós tínhamos no Tribunal de Justiça seria essa orientação, por isso que eu falo que mudanças vão sendo ocorridas, né? O que é importante para nós aqui, enquanto presidente da subseção, é nós viabilizarmos a capacitação dos advogados, porque é uma realidade que ocorreu, por mais que a gente consiga, às vezes, postergar isso um pouquinho mais, mas vai chegar um momento que todos os processos vão ser informatizados. É um benefício? É um benefício, mas ainda existem algumas contraposições nisso. E a certificação digital, da qual falávamos, ela é feita na OAB, mas não só na OAB, né? Existem outras certificadoras, mas eu aconselho aos advogados, principalmente, que se façam o seu certificado junto à OAB. Existem alguns advogados que já tinham, né? Porque o Tribunal, há exemplo, o Tribunal do TRT, na Trabalhista, isso já ocorria antes, né? Os advogados que militam na área do trabalho, eles já estão um pouquinho mais avançados e muitos escritórios, que também atuam em outros estados, já tinham o certificado. E pelo que eu noto, muitos eram pela Associação dos Advogados, a ASP, né? Os que mantêm, continuam, mas depois, se possível, eu acho interessante fazer a certificação pela OAB. Fica em torno de R$100, né, Alessandro? É, isso. Iniciou com um valor um pouquinho maior, depois a OAB conseguiu abaixar esse custo, né? Na verdade, se a gente somar tanto a certificação como também o token ou a leitora, sai um investimento aí numa órbita de R$100, R$100 e pouquinhos. Tá certo. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. O Nesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. E não se esqueça, a reapresentação do Nesp Notícias está em novo horário. É às 8h30 da noite. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho